Nutre ervas. Escolha o que te faz bem. Boa noite. É um privilégio ter a oportunidade de estar aqui hoje à noite. O título, nós vamos falar sobre como você controlar o aparecimento de doenças. Não é porque você tem, de repente, uma carga genética, mas resolvi deixar essa frase aqui e vou explicar para vocês por que daqui a pouco. Nós teremos a oportunidade de conversar um pouco a respeito do estilo de vida que nós levamos hoje. Vocês são profissionais da área da saúde. Vocês devem ser uma equipe multidisciplinar que trabalha em prol da qualidade de vida da população. A população tem sofrido por falta de conhecimento. E vocês serão os responsáveis por levar esse conhecimento para que eles possam fazer escolhas e, através dessas escolhas, viverem melhor ou pior. A nossa intenção é de que vocês sejam bons profissionais. O que eu quero trazer para vocês é o que mudou da época dos seus avós para a época de hoje. Muita coisa mudou. E no primeiro slide, não sei se tem o apontador que eu posso trocar. Pode deixar aqui. No primeiro slide eu apresento, então, quais são as principais mudanças que houveram no estilo de vida do passado para o estilo de vida do presente. Vocês vão perceber que muita coisa mudou. E que hoje nós temos levado uma vida que não é nossa. Vocês vão perceber. A primeira mudança que eu coloco para vocês é que no passado as pessoas dormiam cedo. Obrigado, curso de biologia, né? Biologia sempre atento e sempre respondendo. Quero que todos respondam. No passado se dormia o quê? Cedo. E hoje? Muito tarde. Não é só tarde. Que hora que seus avós dormiam? Os seus avós dormiam na hora que as galinhas iam dormir também. Então tem um ditado antigo do passado que diz assim. Meus avós dormiam com as galinhas. Recordavam com o galo? Cantando. Será que isso ainda vale para os dias de hoje? Sim ou não? Vocês vão saber que está valendo sim. Nós continuamos dormindo com as galinhas e acordando com o galo. Cantando. Ué, mas eu não vou dormir mais seis e meia, sete horas igual ao meu avô. Mas quem disse que a galinha dorme nesse horário? Quem contou isso para você mentiu? Sabe por quê? Olha, isso é uma coisa importante. Nós vamos fazer um comparativo de que muitos de nós aqui estamos tendo vida de galinha. É verdade. Vida de galinha. Sabe por quê? Antigamente as galinhas dormiam logo após o horário do pôr do sol. E isso se explica de uma maneira muito fácil. Nós temos um ritmo circadiano que determina como funciona o nosso corpo nas 24 horas do dia. Mas também temos um ritmo circadiano que determina as 24 horas de vida da galinha. Logo após o horário do pôr do sol, o sol se escondendo então, deixando de incidir sobre a íris da galinha, começa a se acumular um hormônio chamado melatonina. E esse hormônio melatonina é responsável por desencadear o sono. Galinha que dorme come enquanto está dormindo? Não. E galinha que não come, não? Engorda. E galinha que não engorda, não? Interessa para a produção. E agora estou falando como zootecnista. Daqui a pouco eu falo como nutricionista. Mas olha só. Não interessa uma galinha que seja batida com seis meses como na época dos nossos avós. A galinha era batida com seis meses, pesando em torno de três quilos e meio. Ela tinha uma grande concentração de colesterol, muita gordura na sua carne que encobria aquela quantidade de pele. Hoje nós temos um franguinho mais light. Quantidade de gordura menor. Só que o zootecnista tem um propósito muito grande de trabalhar para que você receba o produto cada vez mais cedo. O pecuarista tem pressa. Ele precisa de uma rotatividade muito rápida no campo. A galinha que antes era batida com seis meses, hoje ela é batida com 42 dias, pesando dois quilos e duzentos. Tem uma nova, um novo sistema de produção hoje que é chamado mini frango, que por volta de 21 dias você consegue abater um franguinho pesando um quilo e cem. Mas em média são 42 dias para dois quilos e duzentos de carne. Algumas coisas precisam ser consideradas nesse ponto. Vocês viram, eu sou especialista em carne. Talvez seja uma coisa estranha ouvir de que alguém que se tornou especialista em carne tenha feito um ano de mestrado em qualidade de carne tenha virado vegetariano. Alguma coisa existe aí por trás, não é verdade? Quando eu me formei em zootecnia, nos formamos em 44 alunos. Eu era um deles. 43, filho de fazendeiro. Um só não era. Adivinha quem? Pois é, justo eu. O meu apelido na época da faculdade era zootecnista do asfalto, porque todo mundo tinha terra e eu não. Eles iam usando aquelas fivelas, botas, calças justas e eu ia de calça de skatista e ia de patins para a faculdade. Então era uma coisa um pouco diferente, sabe? Eu era meio fora do padrão para zootecnia. Virei vegetariano de tanto estudar, porque descobri que no fim das contas o produto que tem sido oferecido para mim, para você, ele não tem a qualidade que eu e você esperamos ou a qualidade que eu e você merecemos. Como os outros 43 tinham condições de continuar produzindo a sua carne, seu leite, seu ovo, seu queijo, eles continuam comendo. Eu como tenho que comprar o que eles produzem, não como mais. Coisa estranha, não é? O mundo tem dado voltas. A ânsia de se produzir cada vez mais rápido tem feito com que a vida dos animais não tenha sido a mesma daquela do passado. E a nossa vida tem mudado em comparativo com a dos animais. Os frangos, não interessa que vá dormir por volta de seis horas, seis e meia. Ele precisa ficar acordado, porque enquanto ele está acordado, ele está comendo. Então se colocaram dentro dos barracões luzes brancas. E essas luzes brancas dentro do barracão, ela imita a luz solar. Nós temos três tipos de raio emitido pelo sol. UVA, UVB, UVC. O UVB é aquele que causa câncer de pele, mas é aquele também que produz a vitamina D. E ele também é quem destrói o hormônio melatonino ao longo do dia. Vocês sentem sono durante o dia? Sim ou não? Tem coisa errada. Tem coisa errada. Vocês andam dormindo muito tarde. Nós deveríamos sentir sono depois que o sol se põe, quando não estamos na presença desse tipo de luz branca. As galinhas, como elas não têm escolha, e estando dentro do barracão, exposta a esse tipo de luz, elas continuam acordadas. E elas não vão contar piada, não vão fazer fofoca uma da vida da outra. E elas vão fazer o que então? Comer. Só que essas galinhas, indo dormir tarde, elas têm uma dificuldade muito grande de fazer o controle de um hormônio chamado cortisol. Cortisol. Já ouviram falar? Tenho certeza que todos aqui já ouviram falar. Cortisol é o hormônio do estresse. É aquele que se altera muito no período da TPM. Por isso, o melhor remédio para a TPM, segundo alguns, é chocolate para as mulheres. Não é verdade? Porque ele produz dopamina e ameniza os sintomas do cortisol. Cuidado, isso é uma meia-verdade. Mas então, o cortisol é o hormônio do estresse. A galinha estressada, ela começa a se tornar agressiva. E ao se tornar agressiva, ela começa a bicar umas outras. Pergunta. Estamos levando vida de galinha? Sim ou não? Vamos dormir no mesmo horário que a galinha? A galinha, em vez de dormir às seis horas, ela dorme à meia-noite. Que hora vocês dormem? Vida de galinha. Vocês acordam estressados? Sim ou não? Ah, claro. Indo dormir à meia-noite é difícil. Você não tem condições de fazer o controle adequado do cortisol. O controle do cortisol, ele ocorre das nove e meia até as duas horas da manhã. Mas nove e meia, vocês estão no horário do intervalo, comendo uma esfirra, um pastel, alguma coisa desse tipo. Que controle do cortisol que vocês têm de forma eficiente? Nenhuma. Por isso, vocês já acordam estressados. Quantos aqui são casados? Deixa eu ver as mãos. Aqueles que são casados podem me responder. De manhã, quando você acorda sendo, estando estressado, você vai descontar em quem? No seu patrão, no seu professor, no seu marido ou na sua esposa? Mas você não ama o seu marido e a sua esposa? É justo nele que você vai dar o cois? Quem está mais próximo é quem aguenta. Nós estamos tendo dificuldade, até muitas vezes, de relacionamento, em virtude do estilo de vida totalmente inadequado que temos levado. Agora, quando vocês partirem para a prática, seja biólogo, seja educador físico, seja enfermeiro, se vocês entenderem que essa mudança do estilo de vida influencia totalmente na presença ou na ausência de doença das pessoas que vocês estarão atendendo, vocês terão a oportunidade de abrir os olhos dessas pessoas. Estamos dormindo, então, no mesmo horário que galinha. Vida de galinha. Estamos acordando estressados, assim como as galinhas. Vida de galinha. Está batendo, hein? Cuidado. Outro ponto. As galinhas se tornavam agressivas e começavam a bicar umas às outras. Aquelas mais fracas, elas eram escolhidas como vítima e eram bicadas, 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 até a hora da sua morte. É interessante para alguém que tem seis mil frangos dentro de um galinheiro, de repente, ver o seu galinheiro virando num ringue, num ringue, onde as galinhas estão se degladiando umas com as outras? Claro que não. Qual a solução para isso, então? Volto a colocar as galinhas, dormir seis horas para controlar o cortisol? Sim ou não? Não. Precisa comer. O que eu faço, então, com essas galinhas? Um processo chamado de bicagem. O que é isso? Corta o bico. Então, você corta o bico e agora um ditado desapareceu do nosso dicionário. Aquele que diz assim, de grão em grão a galinha enche o papo. Isso não existe mais. Agora é de bocado em bocado. Ela não tem mais a capacidade seletiva que antes. Ela come agora por bocados. A ânsia por comer porque o seu cortisol é elevado faz com que ela coma mais. E ela não tem o controle daquilo que come. Ingere muito mais, favorece o ganho de peso. Excelente. Muito bom. Até agora, como zootecnista, estamos tirando nota 10. Estamos atendendo o nosso objetivo. A qualidade do produto não é uma coisa muito que nos interessa. Interessa mais a velocidade de produção. Afinal de contas, o ganho vem pela quantidade e não pela qualidade. Se em vez de você pagar o que você paga pelo frango hoje, tivesse um frango no mercado e fosse o dobro do preço, você pagaria? Só porque a galinha dorme mais cedo? Dificilmente, né? Então, nós indo dormir tarde, primeiro que está lá, dormia cedo, hoje dormimos tarde. O ato de dormir tarde, em virtude de você estudar à noite, isso não quer dizer também que eles devam sair da faculdade. Presta atenção, porque se não, daqui a pouco a direção me tira daqui de cima. Mas o ato de vocês dormir tarde, isso porque o estilo de vida nosso nos obriga, faz com que vocês ingiram mais calorias do que precisam. E isso tem favorecido qual doença na população? Obesidade. Vocês devem estar olhando para mim e pensar, esse cara dorme as quatro da tarde. Primeiro pela magreza, depois pelo que ele está falando. Mas não, eu sou um magrinho, mas eu sou um magrinho forte. Depois, no final, se alguém quiser que eu dê um tapa, eu provo para você que eu tenho força suficiente para derrubar. Mas olha só. Comemos mais, somos mais interessados, dormimos tarde. O que mais? É interessante a galinha ficar andando lá dentro do galinheiro, passeando de um lado para o outro? Sim ou não? Galinha que anda é a galinha que gasta o quê? Caloria, energia, isso mesmo. E se gasta a caloria, está favorecendo o ganho de peso? Não. Outra questão. Quanto mais a galinha anda, mais ela trabalha a musculatura. Quanto mais trabalha a musculatura, mais macia ou mais dura fica a carne? Mais dura. Então, tem uma coisa que é chamada de força de cisalhamento. A força de cisalhamento é a força que uma máquina precisa imprimir para cortar a carne. Galinhas, que eram batidas com seis meses, que andavam ciscando atrás de comidinha, tinham carne muito dura. Hoje, os frangos têm a carne muito mais macia. Então, também é interessante que a galinha não mande. Então, nós comemos uma carne de galinha sedentária. Pergunta. Profissionais de educação física, cadê vocês? Mãos, por gentileza. Vou fazer uma pergunta. Não sei em que série vocês estão do curso, se vocês já viram ou não. O que caracteriza uma pessoa sedentária? Alguém sabe? É que não faz atividade física. Sim, mas eu quero saber a definição. Uma pessoa sedentária é uma pessoa que, segundo a literatura, não gasta 2.200 calorias em atividades do seu cotidiano durante uma semana. 2.200 calorias durante uma semana é o que caracteriza, então, um sedentário. Gastou menos? Sedentário. Quantos por cento da população brasileira hoje é sedentária? 60%. Quantos por cento da população brasileira hoje está acima do peso? 51%. Isso quer dizer que aqueles que são sedentários, automaticamente, estão acima do peso também. Uma pouca minoria que é sedentário não está dentro dessa faixa etária de sobrepeso ou obesidade. Então, as galinhas que se tornaram sedentárias, elas têm ganho de peso mais rápido. Nós, nos tornando sedentários, temos dificuldade de fazer o controle do peso. Hoje, eu não consigo tratar um paciente e dizer para ele assim, eu coloco minhas duas mãos no fogo pelo seu resultado se ele não fizer três coisas para mim. Primeiro, siga o cardápio que eu prescrevo. Segundo, dormir cedo. Terceiro, fazer atividade física. Se o paciente não fizer essas três coisas, eu não consigo dizer para ele assim, o seu resultado será duradouro. Uma pergunta para vocês. Qual o efeito que as mulheres que fazem dieta mais sofrem na vida? Sanfona. Isso quer dizer, emagrece, engorda. Emagrece, engorda. Porque mexer no cardápio e não mexer no estilo de vida é certeza de insucesso. Você não vai conseguir emagrecer e manter-se magro. Ontem, eu estava lendo um livro novo que eu comprei e vinha trazendo informação de um trabalho científico que foi feito na Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos. Eu achei fantástico o resultado. Três meses, um grupo de pessoas, dividido em três, receberam o seguinte tratamento. Alimentação hipocalórica para os três grupos. Um grupo, além da alimentação, recebia atividade física aeróbica. E o outro grupo, além da atividade física aeróbica, fazia musculação. Os três grupos, em três meses, perderam em torno de 8,5 kg. Cada grupo perdeu muito próximo de 8,5 kg. Quando foi se verificar a questão da composição corporal, percebeu que aquele grupo que fez atividade aeróbica e o grupo dos sedentários perderam 6 kg de gordura e 2,5 kg de massa magra, músculo. O grupo que fez atividade aeróbica, mais a musculação, tiveram uma perda de praticamente 0 gramas de músculo. Quem desses três grupos tem melhor condições de manter o resultado obtido? O que fez atividade física, aeróbica e musculação. Hoje se fala muito de fazer atividade física aeróbica, de sair e fazer caminhada, de fazer corrida. Mas se você não associar a dois tipos de atividade física, você não consegue ter um resultado duradouro. Seja para qualquer coisa que você espere na vida. Então as galinhas se tornaram sedentárias. Uma outra pergunta. A propaganda é a alma do negócio? Certo ou errado? Certo. Então o que eu tenho que fazer com a comida para as galinhas? Propaganda. Como que eu faço propaganda para a galinha comer? O que nos atrai a comida? Cheiro. O que mais? Visão. Estimula. O que mais estimula é visão. A propaganda que eu vi até hoje mais inteligente. Pode ser que surjam outras muito inteligentes, mas até agora para mim a propaganda mais inteligente é a propaganda do McDonald's. Eu vi uma propaganda do McDonald's onde tinha uma câmera filmando uma criança num balanço. Quando o balanço ia para frente, a criança sorria. Quando o balanço descia, a criança fazia cara de choro. Alguém viu essa propaganda? Ninguém viu? Poucos viram. Mas é extremamente interessante. Conforme a câmera vai virando, ela vai revelando o que a criança vê quando ela sobe. E quando sobe, ela vê o símbolo do McDonald's. E quando volta, ela não vendo mais o símbolo do McDonald's, ela faz cara de choro. A propaganda é a alma do negócio. Quais as cores que o McDonald's escolheu para colocar lá no seu logotipo? Vermelho e amarelo. Quem chama mais atenção? Vermelho ou amarelo? O vermelho é a cor da fome. No entanto, qualquer coisa que você vai ver de um nutricionista tem que ter pelo menos uma bolinha, um pinguinho vermelho. Senão, não é nutricionista. Tem que ter. Porque se associa com a maçã. Tudo é vermelho. Tem que ter vermelho. Vermelho chama atenção. Adivinha qual a cor dos comedouros das galinhas? Vermelho e amarelo. As galinhas também estão se alimentando de McDonald's. Então, tem que fazer propaganda para que ela seja atraída até o alimento. Nós estamos na mesma coisa. Vocês já viram passar propaganda dizendo assim, como alimento integral? Como a frutas e verduras? Já viram isso? Não. Por quê? Porque isso a gente sabe que é bom. Só precisa se fazer propaganda daquilo que a gente sabe que é o quê? Ruim. Só precisa fazer propaganda daquilo que a gente não precisa. Daquilo que a gente precisa e tem consciência, ninguém vai sair fazendo propaganda. O governo não vai gastar rios de dinheiro estimulando você a comer fruta? Primeiro, porque eu também não sei se ele tem tanto interesse que isso aconteça. Mas ele não vai fazer esse tipo de campanha? Agora, propaganda daquilo que você não precisa? Ah, isso tem. Tem e tem muito. Porque a propaganda é a alma do negócio. Outra questão. É interessante que as galinhas façam fila para comer? Que esteja um grupo de galinhas comendo e um grupo de galinhas olhando, quase babando, esperando a vez dela? Claro que não. Então, o que o zootecnista fez? Dentro de um barracão, ele faz um cálculo exato da quantidade de comedouros e bebedouros que devem existir no barracão. Por dois grandes motivos. Primeiro, para que não haja fila. Segundo, para que ela não tenha que se deslocar até o alimento. É interessante que a galinha fique deitada aqui, que ela vira a cabeça para um lado, como aqui, vira a cabeça para o outro lado e beba água. Deita de novo. Isso é o mais interessante? Vida sedentária. Vocês estão percebendo que a nossa vida tem uma grande semelhança com a vida de galinhas? Tem ou não tem? Tem. Alguns queriam que fosse ficar uma vida do galo, mas não é. Das galinhas. Acredite. Existe uma semelhança muito grande. Outra questão. A galinha batida com 42 dias, antigamente, quando começou a fazer esse sistema de alimentação, elas estavam morrendo por volta de 39 dias, 40, 41 dias. Dizia-se que era uma morte súbita. Na verdade, o que elas tinham era infarto. Por quê? Elas cresciam muito rápido, a carcaça, mas os órgãos internos não conseguiam acompanhar o mesmo ritmo de crescimento. Quando chegavam, então, por volta de 39, 40, 41 dias, elas tinham uma sobrecarga pela quantidade de musculatura que o coraçãozinho pequenininho, ainda infantil, precisava bombear sangue, e isso lhe causava um grande prejuízo, que era um infarto fulminante. Mas é interessante? Uma galinha morrer com 39 dias? Não. Galinha precisa chegar viva para ser abatida. Se ela chegar morta, não interessa mais. O que eles fizeram, então, para que as galinhas conseguissem chegar vivas até os 42 dias? Eles usam coisas chamadas promotores de crescimento. Alguns deles são chamados de coxidiostáticos e são antibióticos, que se usa na ração como um promotor de crescimento para que os órgãos cresçam o suficiente para levar-se a galinha até os 42 dias. Bom, as galinhas estão tendo envelhecimento precoce, então. Elas estão apresentando doenças que não deveriam. Não é isso que tem acontecido com a população? As doenças não têm aparecido cada vez mais cedo? Sim ou não? Sim. Eu já conheço pessoas que, com 35 anos, desenvolveram Alzheimer. Isso é uma coisa terrível. Alzheimer era uma doença de senilidade. Era por volta de 70, 80 anos que se desenvolvia. As doenças estão aparecendo cada vez mais cedo. O diabetes é uma coisa que se diz hoje. Por volta dos seus 40 anos, ou você vira diabético, ou então você vai viver livre da doença. Mas é por volta dos 40 anos que as pessoas viram diabéticas. A maior concentração. Por quê? Nós estamos apresentando um pâncreas, muitas vezes, com 40 anos, que tem um desgaste de muitos mais anos vividos naquele curto espaço de tempo. Isso é problema. Uma outra questão. Se eu como a carne desse animal, que tem promotores de crescimento, isso também pode, de alguma maneira, influenciar no desenvolvimento dos meus órgãos internos? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Para vocês terem noção, em 1930, a menarca, que é a primeira menstruação de uma menina, ela aparecia com 16 anos de média. Em média, 16 anos em 1930. Hoje, sabe qual é a média? Alguém arrisca? Dez. Dez quer dizer que de oito a doze, elas estão menstruando. E já existem casos relatados na literatura de meninas que, com seis anos, já tiveram a sua menarca. Isso é uma coisa terrível. Uma criança de seis anos, enquanto ela deveria estar brincando de boneca, ela já corre o risco de virar mãe. Por quê? Porque nós estamos vivendo num estilo de vida totalmente inadequado. E isso tem feito com que os órgãos internos tenham velocidade de desenvolvimento muito mais rápido. Por uma mulher, uma tragédia, uma vida, onde ela vai ter sua parte de fertilidade estendida por muito mais tempo. O risco que ela tem para desenvolver câncer dos órgãos genitais é muito alto. De mama, também. Temos que tomar um cuidado muito grande. Estamos vivendo na vida das galinhas e colhendo os mesmos problemas que as galinhas. Até agora, só falamos de sono, hein? Vamos para o próximo. O que mais que nós temos ali relatado? No passado, as pessoas bebiam água. Hoje, elas bebem outros líquidos. Água, de vez em quando, alguém lembra que existe. Cadê a sua garrafa de água? Cadê? Quem tem garrafa de água, hein? Pouquíssimos. Quem quer água? Alguém quer água? Pode vir pegar. Vem pegar água que vale a pena. Tem mais. Vocês querem também? Bom, se vocês querem, para vocês. Venham pegar água. Água é o líquido da vida. Quer beber e manter-se jovem? Beba água. Pode ter certeza que uma vai ficar, que uma é minha, tá? Ó, acabou. Levou a última. Água é fundamental. Sabe por quê? Porque o seu cérebro, ele pesa em torno de 3% do seu peso vivo. Isso se você está dentro do seu peso adequado. Sabe o que quer dizer isso? Que uma pessoa que tenha 70 quilos, ele tem um cérebro de aproximadamente 2 quilos e 100. Pouquíssimo, o peso do cérebro. Mas esse cérebro, ele é composto por volta de 85% do peso dele de água. Quando nós bebemos outros líquidos, nós não estamos promovendo a hidratação que precisamos. E a falta de água gera muitas doenças. As primeiras doenças começam onde? No cérebro. Você já parou para pensar? Que às vezes chega na metade do dia e você está com uma dor de cabeça e você não sabe o motivo daquela dor de cabeça. E se você começar a refletir, você vai perceber que aquele dia talvez você não tenha provado água. Já estão refletindo no dia de hoje? Quantos aqui hoje já conseguiram beber aproximadamente 2 litros de água? Olha ao redor. Os professores estão de parabéns. Uma salva de palmas. Todos eles levantaram a mão. Ou eles são muito certinhos ou muito mentirosos. Nada. Mas eles estão o que para vocês? Modelo? Exemplo? É isso aí. Parabéns para vocês. Então, precisamos muito de água. Agora, eles vão ficar extremamente felizes quando vocês começarem a beber água. Sabe por quê? O nosso corpo, quando nascemos, ele é formado aproximadamente por 80% do seu peso em água. Quando você se torna um adulto, se é do sexo masculino, em torno de 70%. Se é do sexo feminino, em torno de 60% do peso. É água. O veículo para transporte de tudo no nosso corpo é água. Quando você não bebe água direito, você está dificultando o trabalho do seu cérebro. O seu desempenho cognitivo não é o mesmo. Você tem dificuldade de aprendizagem. Simplesmente pela falta de água. Água é fundamental. Precisamos beber quantidade suficiente de água. Agora, qual a quantidade suficiente de água? Existe uma conta muito fácil que cada um de vocês pode fazer. Utilizando o seu peso. Multiplique ele por 30 e você vai encontrar a quantidade de água em ml. Vamos pegar aquele mesmo indivíduo que tem um cérebro de 2,1 kg. Multiplicado por 30 agora, então vai dar 2 litros e 100 ml de água que ele precisa ao dia. Água. Não refrigerante. Um dia eu atendi um paciente. E ele me disse que bebia 2 litros de água. Só que ele pesava 120 kg. Então, quer dizer, ele estava abaixo da necessidade de água dele. Só que eu já fiquei extremamente feliz porque é raro alguém chegar e dizer que bebe 2 litros de água. No meio da consulta, ele disse que bebia 500 ml de água pela manhã. E depois ele bebia mais 1 litro e meio de água com gás. O parabéns que eu tinha dado para ele, eu falei, me devolve. Me devolve porque água com gás não é água. É diferente. Eu tenho algo que irrita a mucosa, o CO2. Quando eu expiro, eu estou jogando fora algo que para mim é um lixo. E isso é o CO2. E quando eu bebo água com gás, quando eu bebo refrigerante, eu estou colocando para dentro aquilo que eu já joguei fora em algum momento, que era lixo para mim. Como que eu posso pensar que esse tipo de bebida vai me fazer algum tipo de bem? Para as mulheres é pior ainda, porque a presença do CO2 ali favorece o aparecimento de celulite. Então, daqui para frente, eu sei que nenhuma mais vai beber água com gás, muito menos refrigerante. No passado, as pessoas faziam o quê? Exercício. E hoje elas são sedentárias. Já falamos da questão da atividade física. É fundamental. 60% da população brasileira é sedentária. Os professores de educação física, vocês são a salvação da lavoura no futuro. Se não for vocês, a população toda será obesa. Porque vocês vão ter que botar esse povo para correr. Vocês vão ter que botar esse povo para se movimentar. Vocês têm que ser motivadores. Vocês têm que ser exemplo. E a população depende de vocês. É claro que eu enfatizei a questão do educador físico nesse momento, porque eu estou falando de atividade física, mas biólogo e enfermeiro e qualquer outro profissional da área de saúde, ele é de extrema relevância para a população. Ainda mais no período que vivemos, onde as pessoas estão doentes. Nenhuma profissão é mais promissora do que a profissão de saúde. Talvez nem tanto pela questão financeira, mas sim pela gratificação de poder ajudar uma pessoa a se livrar dos problemas de saúde que ela tem naquele momento. A melhor coisa que existe para um profissional da saúde é quando você sabe que você teve contribuição na melhora de alguém. Daqui a pouco eu conto algumas histórias para vocês. No passado, as pessoas se expunham ao sol. Hoje elas fazem o quê? Fogem do sol. Qual a importância de tomar sol? Ué, ter uma pele bronzeada, claro. Claro que não. Isso é no período de verão. Para você ficar bonitinho, ter aquela marca de biquininho e tal, isso daí tudo bem. Mas assim, sol é fundamental em todo o período do ano e não simplesmente no verão. Nós precisamos entender que o sol é a fonte de vitamina D. Eu preciso tomar sol. Agora, em qual horário devo tomar sol se a minha preocupação é a produção de vitamina D? Até as 10 da manhã e depois? Das 4. Porém, isso é um ledo engano. Está errado. As últimas pesquisas, e as últimas, eu digo, dos últimos 30 anos, têm mostrado que esse horário é bom para você se bronzear. Mas não é bom para produzir vitamina D. A vitamina D é produzida quando você toma sol por volta do meio-dia. Meio-dia? Mas o sol está quente demais? Pô, é. Pois é. É esse o sol que você precisa. Eu escrevi uma matéria esses dias para um site e o título dela era A Sobremesa Que Você Merece. Sol. Termina de almoçar e vai para o sol. Quanto tempo? Quantas vezes na semana? O ideal é que você tome sol quatro vezes na semana. Se você é branco, 15 minutos. Se você é café com leite, 20 minutos. E se você é negro, 30 minutos. Por quê? O tom da pele, a quantidade de melanina que é produzida na pele, ela se torna um filtro para os raios, o VB, que são os raios que realmente produzem a vitamina D. Então, dependendo da cor de pele, nós temos uma quantidade exata de tempo a ser exposto ao sol para produzir a vitamina D. Conforme envelhecemos e chegamos ali na faixa dos 60, 70 anos, onde a pele fica enrugada, nós temos que ter uma exposição ao sol maior ainda. Então, para esses casos e para muitos de nós que não temos tempo, precisamos amanhã marcar uma consulta, pedir um exame de vitamina D e verificar se temos que fazer a suplementação. Quantos por cento da população brasileira hoje tem deficiência de vitamina D? 70. De cada 10 pessoas, 7 delas têm deficiência de vitamina D. Na clínica que eu trabalho ali em Maringá, nós pedimos exame de vitamina D para todos os pacientes. De cada 10, 9 têm deficiência. 9 de 10 é um número muito alto. A falta de vitamina D prejudica a função cerebral. Te leva a muitos outros problemas. Doenças autoimunes. Mas, no cérebro, ela faz com que você tenha envelhecimento cerebral. O seu desempenho cognitivo como estudante diminui. A tua memorização cai. A tua concentração cai. O teu nível de atenção cai. Aumenta o sono. E se vê por alguns que já dormiram, já cochilaram, já acordaram. Então, precisamos de sol. No passado, as pessoas também tinham o quê? Ar puro. Hoje temos ar poluído. A questão não é só ter ar poluído ou ter ar puro. A questão é, sabemos respirar? O que vocês acham? Sim ou não? Ué, se todo mundo sabe que não, por que já não aprendeu? Precisamos aprender? Fiquem em pé, por gentileza. Respirar. Eu sei que vocês trabalharam o dia inteiro. Eu passei quase o dia todo no hospital hoje para minha filha ser consultada. Eu estive esse fim de semana fazendo palestra em Florianópolis. Sexta, sábado e domingo. Domingo encerrei concurso de culinária lá. Estive por lá todo esse final de semana com a minha filha, com febre. Todo esse período, quase 40 graus. Hoje, atendi pela manhã na clínica. Corri para o médico e fiquei a tarde inteira no hospital. Saí de lá sem atendimento. Minha filha não foi atendida, mesmo tendo um plano de saúde. Não deu tempo. A virose resolveu, acho que, pegar metade da população de Manigana. É possível, porque o hospital estava lotado. Não consegui atendimento para minha filha. Até avisei ao Rogério para que ele entrasse em contato, dizendo que talvez eu não pudesse vir se a minha filha ficasse internada. Mas, graças a Deus, ela não ficou internada porque ela não teve consulta. Então, estou aqui. Está em casa lá, mas está melhorando. Então, assim, todos nós estamos cansados. Mas o que vamos aprender agora pode revolucionar o cuidado que nós temos com a nossa saúde e, principalmente, com o nosso cérebro. A paixão da sua vida deve ser o seu cérebro. Você deve amá-lo. Demais. Porque, se você cuidar do seu cérebro, tudo mais vai funcionar muito bem. Respiração profunda. No três, todo mundo, por gentileza, tenta fazer a respiração mais profunda que vocês puderem. Tá bom? Prepara aí. Um, dois, três. Tem um asmático aí no meio. Solta o ar. Se não é asmático, pelo menos um gato ele encoliu. Engoliu um gato, engoliu um gato. Vamos de novo. O asmático vai com mais calma, hein? Não vai desmaiar aí daqui a pouco. Um, dois, três. Não façam eu fazer mais esse comentário, senão daqui a pouco eu descubro quem é. Eu já sei que vem desse lado e está mais à frente. Bom, acho que eu tenho uma bombinha lá no carro. Se precisar depois, eu também tenho asma. Quer dizer, tinha. Pelo estilo de vida, minha doença sumiu. Sabe o que eu posso dizer? Que talvez alguém tenha respirado certo. Mas a maioria respirou o quê? Errado. Desde criança, nós aprendemos um ditado. Peito para fora, barriga para dentro. Respiração tem que ser o contrário. Tem que ser barriga para fora e peito para dentro. Respiração profunda não é erguer o ombro. Respiração profunda é você usar o quê? O diafragma. Professora de Educação Física, pelo amor de Deus, me salvem agora. Me ajudem, tá? Na respiração profunda, eu quero que, se possível, você fique com uma mão sobre o ombro. Mão cruzada. Fica mais fácil. E a outra mão, você coloca sobre o bucho. E quando você inspirar, empurra a barriga para fora e faz isso, ó. Só um detalhe para vocês, tá? Não façam isso, tá? Andar na rua desse jeito. Não vai ser uma coisa muito bonita, né? Vai ficar meio estranho. Mas aqui, nós queremos ver se ainda existe um diafragma escondido aí, tá? Inspiração profunda, no três. Inspira pelo nariz e puxa o ar. Pelo nariz e menos o peito, viu? Pusmático. Vai lá, no três. Um, dois, três. Solta. Mais uma vez. De novo. Cadê a mãozinha no ombro, no bucho de vocês? Agora todo mundo vai olhar, se eu vou ficar com vergonha, vamos fazer. Ponto aí, viu? Deu certo. De novo. Você percebe que no começo da respiração, o ombro não mexe. Mas ao final da respiração, ele se eleva um pouquinho. Sabe por quê? O seu pulmão, ele tem um formato piramidal. Formato de uma pirâmide. Aonde, quando você traça uma linha marcando o meio do pulmão, 30% da capacidade está na parte superior. 70% está na capacidade, na parte inferior. Isso quer dizer que muitos de nós estamos vivendo oferecendo 30% de oxigênio para o nosso cérebro, só da capacidade que temos. O que dirá do funcionamento do cérebro de vocês? O que dizer? Esse exercício, vocês devem fazer à noite. Ele ajuda a dormir, mas ele ajuda a oxigenar muito o teu cérebro e ajuda a trabalhar o diafragma. Deite em decúbito dorsal. Isso quer dizer, com as costas sobre o travesseiro. Coloque um livro pesado. A preferência pode ser assim, o Gaiton, o Leninger, tá? Eles são bons livros para esse tipo de exercício. Uma vez eu dormi com o Leninger na barriga. Três dias sem poder dar risada. De tanto que trabalhou o diafragma. Não é ruim? É que disseram que entra por osmose e eu fui fazer o teste. Coloque o livro na região abdominal e inspire. Levando o livro e solte o ar. Repita isso 30 vezes à noite. É melhor do que contar carneirinho. Talvez você não consiga chegar na décima e você já vai ter dormido. Quantos de vocês fizeram e se sentiram mais relaxados? Só isso? Então vou ter que fazer mais. É para se sentir. Muda. Tem um outro exercício que vocês deveriam trabalhar pela manhã. Para você ganhar o tônus muscular do diafragma. Importante para que ele, então, tenha condições de desempenhar a sua função. O exercício é o seguinte. Vai inspirar pelo nariz. Mesmo movimento. Encheu a barriga. Na hora de soltar o ar, você não vai só assoprar. Você vai soltar o ar em S. Só que você vai soltar em S e vai segurar. Então vai fazer assim. Você vai tentar fazer o controle do volume de ar que você libera. Quero fazer junto com vocês esse exercício. Ele é muito interessante. Se preparem aí. Principalmente aqueles que trabalharam o dia inteiro e estão cansados. E eu vi alguém daquele lado que quando eu falei que tinha que pôr em pé, ela falou Ah, não me pede, não. Lamentou. É você, eu vi. É, viu? Ela até se confessou. Falou, eu não. Ela sabia que eu estava falando com ela, viu? Então, olha só. Vamos fazer junto. E quando eu estiver com a minha mão voltada para vocês, a palma, vocês vão segurar o ar. Enquanto eu estiver fazendo esse movimento de baixar a mão e levantar, nós estamos soltando o ar em S. Entenderam? Entenderam? Solta o ar residual aí e respira comigo. Um, dois, três. Vamos lá? Vamos lá? Já acabou? Acabou? Acabou. Qual a diferença? Só porque eu tenho 1,90 de altura, eu tenho um pulmão maior que o de vocês? Não. A questão é o pulmão treinado e o pulmão destreinado. Depois que eu aprendi que tinha que respirar direito e comecei a fazer, eu fui ganhando uma capacidade respiratória muito legal. Quando eu fazia aqueles testes de apneia, que a gente ficava mergulhado, eu nadei por 10 anos na minha vida. E quando a gente fazia aqueles testes de apneia, eu conseguia ficar 37 segundos mergulhado, achava o máximo, até chegar um cara e ficar 1 minuto e 10. Mas aí eu falei, preciso melhorar. E eu fui trabalhando até chegar no meu recorde, que foi 3 minutos e 47 segundos. Uma salva de palmas para mim. Posso contar uma coisa para vocês? Estou longe do recorde mundial que é de uma brasileira que ela fica 11 minutos. O que quer dizer isso? Treino. Não estamos treinando o nosso pulmão. Pode-se assentar. Façam esse exercício da respiração com um livro no abdômen à noite. E esse exercício pela manhã, eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar muito. Vamos para o próximo. As pessoas no passado comiam alimentos integrais. Vocês sabem o que é isso? Já ouviu falar? Seus avós conheciam. E eles comiam lá na roça. Hoje nós comemos que tipo de alimento? Refinado. Daqui a pouco vocês vão saber o que quer dizer essa palavra refinado. Quando na roça os nossos avós comiam os alimentos integrais, lhes era possível fazer quantas refeições ao dia? Três. Na roça não era de jejum ou café da manhã, almoço e jantar? Sim. Tinha pessoas obesas? Não. Eles mandavam trabalhar no cabo da enxada, no pesado? Sim ou não? Sim. Qual a diferença hoje? A gente trabalha no tecladinho, no computador e tem que comer a cada hora, a cada duas horas, a cada três horas? Dentro da recomendação que eu recebi na faculdade, é que as pessoas deveriam comer em torno de intervalo máximo de três horas. Seis da manhã, nove da manhã, meio-dia, três da tarde, seis da tarde, nove da noite. Três horas. Deveria-se distribuir as calorias da seguinte maneira. 15% das calorias no dejejum, 5% na parte da manhã, ainda no lanche da manhã, 30% no almoço, 15% no lanche da tarde, 30% no jantar e mais 5% na ceia. 20% de manhã, 45% na parte da tarde e 35% na parte da noite. Só que tem um ditado antigo que diz assim, de manhã comer como um rei, no almoço como um príncipe e à noite como um mendigo. Se você olha o novo esquema que foi apresentado, 20, 45, 35, não está batendo muito com isso. O nosso metabolismo desacelera muito no período noturno. Tem uma pesquisa que foi feita na USP, onde eles têm um setor que trabalha justamente com mitos, com ditos populares. E um dos mitos ou dito popular que foi investigado foi esse. Pegaram um grupo de alunos ali da faixa etária de 17 até 23 anos. Esses alunos ficaram o dia inteiro dentro de uma sala, usando uma máscara, onde ele respirava e, por troca gasosa, a máquina ia determinando qual foi o gasto calórico dele por hora, na parte da manhã, da tarde e da noite. Na parte da manhã, os alunos gastaram, em média, 270 calorias por hora, o que quer dizer que das oito horas até o meio-dia, o nosso gasto, ou o deles, foi de 1.080 calorias. Na parte da tarde, eles já gastaram 170, tiveram uma redução de 100 calorias por hora. E à noite, eles gastaram menos de 70 calorias por hora. Se o nosso metabolismo desacelera ao longo do dia, automaticamente, fica claro para mim de que a quantidade de calorias que eu devo ingerir deve acompanhar o meu metabolismo, colocando a maior quantidade de calorias no dejejum e a menor quantidade de calorias no jantar. O que aconteceu nos Estados Unidos e hoje tem acontecido no Brasil para que as pessoas ganhem peso? Saímos de casa correndo e não tomamos o dejejum. Quando chega a noite, chegamos com uma fome devastadora. A fome do pé da mesa. Sabe o que é isso? Que se deixasse, ia comer até o pé da mesa, de tanta fome. As pessoas chegam desse jeito à noite. Comem grande volume de calorias no horário que o corpo gasta pouco. Nesse momento, você está mandando a seguinte mensagem para o teu corpo. Faz estoque. E ele faz, com eficiência. Ele é um trabalhador exímio para a produção de gordura corporal. Quer emagrecer? Coma muito de manhã, coma bem no almoço. Mais ou menos. Muito pouco à noite. Esse esquema funciona. Aí vocês falam assim, puxa, mas eu estudo à noite. E agora, como é que eu faço? Tem que tentar se organizar para as calorias de uma forma ou de outra virem decrescendo ao longo do dia. A única forma de vocês conseguirem fazer isso é comendo alimentos integrais. para que vocês não tenham fome a toda hora. Se não, a todo tempo nós temos que comer. Eu sou nutricionista, mas eu vou contra essa teoria de comer a cada três horas. Não só eu, como alguns outros nutricionistas e alguns médicos já entenderam de que esse esquema é uma forma de tampar só com peneira. E nós não devemos tampar só com peneira. Como profissionais da saúde, nós temos uma responsabilidade perante as pessoas que nos procuram. Eu não tenho trabalhado mais com refeições a cada três horas para meus pacientes. Hoje, o meu paciente diabético, ele come três vezes ao dia. Um bom de jejum, um bom almoço e um jantar meio capenga. Quais os resultados? Alguns bons. Tive uma paciente recentemente, diabética tipo 2, 12 anos usando insulina. Deixou de usar insulina. Não porque morreu. Mas porque melhorou a tal ponto quando deixou o corpo dela ter tempo de repouso, coisa que ele não estava tendo. O corpo dela reagiu e hoje ela não usa mais insulina. Na época que eu morei em São Paulo, eu tive uma pessoa que assistiu uma palestra minha e mudou. E falou, eu vou comer esse negócio de alimento integral três vezes ao dia. Diabético, hipertenso, obeso. O encontrei faz uns três meses, 15 anos usando insulina. Não usa mais insulina. Então, nós precisamos dar chance para o nosso corpo mostrar o que ele é capaz de fazer por nós. Nós vamos falar mais sobre isso daí. No passado, havia poucos resíduos químicos. Hoje, existem muitos. Os alimentos estão vindo com uma grande carga de resíduos químicos. Isso não é nada bom para a nossa saúde. No passado, as pessoas cuidavam do meio ambiente. Hoje, nós destruímos o meio ambiente. Isso tem gerado muitos problemas para nós. No passado, as pessoas confiavam em Deus. E hoje, as pessoas abandonaram a Deus. E parece que Deus não tem importância nessa jogada, mas Ele tem e tem muita. Vocês querem ver um exemplo? Uma pessoa que é cristã, que vai numa igreja, ela vai para a balada? Subintende-se de que não deveria ir. Se ela é um cristão, ela não deveria ir. Cristão quer dizer o quê? Seguidor de Cristo. Então, deve usar ele como modelo. Isso está escrito na Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 1. Diz assim, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Foi Paulo que falou isso. Eu acho fantástica essa frase dele. Então, assim, um cristão vai para a balada? Não. Automaticamente, quer dizer que o cristão dorme mais cedo. Bebe? Não. Isso quer dizer que ele bebe mais água e menos outros líquidos que lhe fazem mal. Um cristão sonega imposto? Não. Não, não sonega. Cristão, não. Quem se diz cristão é diferente de ser cristão. Mas o cristão não sonega. Quando chega na época da malha fina, ele tem que ficar preocupado, se estressando para saber se ele vai ser pego ou não? Não. Gera menos estresse, então, ser cristão. O cristão trai a esposa ou trai o marido? Não. Tem chance de pegar a doença sexualmente transmissiva, então? Não. Você percebe que só o ato de confiar em Deus, quantos problemas ele já te livra? Então, quer dizer, dentro da mudança do estilo de vida, Deus foi uma coisa que foi abandonada e isso também acarreta doenças. Tem um livro que eu estou lendo, o título dele, eu não vou lembrar direito, mas é do doutor Harold Coyne. Ele é um médico americano e ele fala muito a respeito de ciência e religião. Eu acho que é isso. O encontro da ciência e religião. Alguma coisa assim. É interessante como ele vem falando que as pessoas que confiam em Deus têm melhor qualidade de vida do que aquelas que não confiam. Então, quer dizer, aqui é um resumo de como você pode blindar o seu corpo contra a genética. Porque quando você estuda genética, e aqui tem os biólogos, cadê os biólogos? Deixa eu ver as mãos dos biólogos. Agora vocês não falaram nada? Agora que eu falei vocês, vocês não gritaram? Puxa vida. Aê, agora sim. Então, assim, os biólogos estudam genética. Mendel. E quando eles estudam genética, eles encontram duas coisas. Uma coisa que é chamada genótipo e uma coisa que é chamada fenótipo. O que é genótipo? Genótipo é a carga genética que eu carrego. Que eu herdei de quem? Dos meus pais. O que é fenótipo? Fenótipo é uma característica que tem uma influência o quê? Do meio. Fenótipo nada mais é do que a expressão do genótipo. Fenótipo nada mais é do que expressão de fenótipo. Se o meu pai é diabético, e ele é, eu vou ser diabético, sim ou não? Depende. Eu tenho probabilidade, mas eu não estou predestinado a ser diabético. Tudo vai depender do quê? Se o fenótipo, se o ambiente vai permitir que essa doença se manifeste ou não. Eu tenho um paciente que quando começamos a conversar, ele disse assim, eu sou hipertenso, e eu tenho hipertensão porque minha família toda tem hipertensão. Meu pai tem, minha mãe tem, meus irmãos têm, meu tio tem. Todo mundo na minha família tem hipertensão. Minha hipertensão é genética. Falei, que triste. Azar seu ter nascido nas famílias. Continuamos conversando e eu fui apresentando prováveis causas da hipertensão para ele. Ao apresentar prováveis causas da hipertensão para ele, chegou uma parte da consulta que ele fez o seguinte. Ele bateu na mesa e falou, tá bom, já chega. E eu me assustei porque geralmente quem faz isso sou eu, não os pacientes fazem comigo. Quem tem que dar bronca sou eu, não tenho que levar bronca do paciente. E eu arregalei o olho e falei, o que foi? Ele disse assim, tá bom, já entendi, você já me convenceu. Minha hipertensão realmente é genética. Ele dei todos os maus hábitos da minha família. Caiu a ficha dele de que genótipo é diferente de fenótipo. Ele tinha um fenótipo que permitiu que aquela doença se manifestasse. Talvez se ele vivesse um estilo de vida diferenciado, aquilo não teria aparecido. Um outro exemplo. Quando eu trabalhei em São Paulo, eu fiquei por dois anos coordenando um curso de técnico em nutrição, mas trabalhando também num spa em São Paulo. E ao trabalhar nesse spa, eu tive uma experiência interessante com um rapaz chamado Fábio. O Fábio chegou no spa, diabético, obeso, tinha acabado de parar de fumar. e bebia bebida alcoólica, sedentário, dormia tarde, bancário. Bancário já viu. Isso daí é um fator de estresse muito grande. Mexer com o dinheiro dos outros, porque quando você mexe com o seu, é até prazeroso, mas só com o dos outros, depois no fim do dia, chegar só um pouquinho para você, é terrível. Então, vida de bancário não é uma coisa muito fácil. Tesoureiro também sofre. A tesoureira da faculdade está aqui? Não. Está contando dinheiro. Então, o Fábio chegou, poucos dias depois que ele estava ali, ele teve uma crise de hipoglicemia. Diabético tem crise de hipoglicemia? Sim ou não? Não. Diabético tem dificuldade de controlar a glicemia. Como é que ele vai ter hipoglicemia, se ele é diabético? Quem tem hipoglicemia? Somos eu e você que não somos. Diabético. Diabético não pode ter hipoglicemia. Se tiver, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Então, o Fábio, com três dias no spa, ele teve uma crise de hipoglicemia. A glicemia dele caiu para 47. E quando ele chegou, ele falou, estou com pressão baixa, estou passando mal. Verifiquei a pressão, estava normal. Eu falei, não, Fábio, você está com hipoglicemia. Ele falou, como hipoglicemia? Eu sou diabético. Minha glicose está acordando 195 no dia. Eu medi hoje. Eu falei, é, mas você está com hipoglicemia. Pegamos o aparelhinho, verificamos 47. Ele falou, como é que pode? Eu falei, porque você não é diabético. Você vive como diabético, mas você não é diabético. Ele ficou todo o restante dos dias no spa e eu pedi para ele suspender o uso do medicamento e só tratar com aquele estilo de vida que a gente levava no spa. Dormir cedo, fazer atividade física, alimentação integral somente três vezes ao dia. Esse era o esquema do spa. Muita atividade física. Caminhada de manhã, depois aula de hidroginástica, localizada à tarde, mais outra aula de hidro. Isso segunda, quarta e sexta. Terças e quintas, eles tinham caminhada de manhã e aula de hidro, depois um circuito de massagens. Coisa ruim, né? Depois, no domingo, repetia o mesmo esquema de terça e quinta. Tinha bastante atividade física, dormia cedo, diminuía a taxa de estresse, comia alimento integral, dormia pouco, né? Tem que emagrecer. Foi lá para emagrecer, então tem que comer pouco, não tem jeito. Ele ficou todos os demais dias no spa sem ter que usar o medicamento. Quando ele saiu do spa, eu disse para ele assim, Fábio, você não é diabético. Põe isso na sua cabeça. Coloque em prática o que você aprendeu aqui e você nunca mais vai ter que voltar a usar o medicamento. Pode continuar fazendo os seus exames que você vai ver que nunca mais vai usar medicamento. Três meses depois, me lembrei do Fábio e resolvi mandar um e-mail para ele. Quando eu mandei um e-mail, eu recebi a resposta. Ele dizendo assim, continuei emagrecendo, tive que fazer mais alguns furos no cinto, estava muito feio, troquei, estou com um cinto novo, já emagreci tantos quilos. Falei, nossa, muito bom. A frase de baixo, a vida está muito corrida e tal, não estou conseguindo fazer exercício. Eu tinha certeza da próxima. Voltei a usar o medicamento. Sabia que era isso. E estava escrito lá, então a glicemia começou a subir de novo e eu voltei a usar medicamento. Fábio, é diabético? Sim ou não? Não. Mas escolheu viver como? Diabético. Então, o estilo de vida nosso nos permite viver como pessoas sadias, num mundo de doentes. Mas precisa viver. Próximo. Alimento refinado e alimento integral. Como nutricionista, eu preciso dar uma ênfase para você na questão alimentação. Alimento refinado e alimento integral. O que quer dizer a palavra refinado? Se você olhar no dicionário, você vai encontrar que a palavra refinado diz o seguinte. Alimento refinado é um alimento que passou por um processo de industrialização com o propósito de deixar o grão puro. Isso quer dizer que arroz branco é puro. E arroz integral é o quê? Pela definição da palavra, seria o quê? Impuro. Está meio errada essa história. Não dá certo. Pão branco é puro, pão integral é? Impuro? Não. Não concordo. Está errado. Nosso Aurélio, que me perdoe, mas nessa ele deu mancada. Não está certo. É claro que em algum momento eu entendi que a palavra refinada até tem uma certa questão de ficar puro. Ele perde vitaminas, perde minerais, perde fibra, ele fica puro, puro amido. Aí ele tem uma correlação até de ser puro. Mas fora isso, ele não é um alimento puro. A palavra refinado lá foi utilizada inicialmente segundo os livros de nutrição que contam a história do surgimento desse alimento para designar qual tipo de população deveria comer esse alimento. E sabe para qual população foi feito esse alimento? Para a população fina, que tinha dinheiro. Refinado para pessoas finas. finas, que maravilha, muito bom. Essa é a definição correta? Não, não é. Essa palavra refinada me inquietou e eu briguei com ela durante muito tempo até eu conseguir descobrir o que queria dizer a palavra refinado. E um dia eu tive uma ideia. Eu olhei e eu vi que a palavra refinado não é uma palavra que existe no português. Ela é uma palavra composta, onde existem duas palavras para a formação de uma. A primeira palavra da palavra refinado é o re. Aperta para mim, por gentileza. São dois cliques. Segura aí. O re da palavra refinado eu coloquei igual estava no dicionário. O dicionário é o dicionário priberã. Você veja pela internet, é um bom dicionário. Lá está escrito assim. Re. Prefixo latino é um elemento designativo de repetição. Repetição é uma coisa que você tem que fazer pelo menos o quê? Duas vezes. Não é verdade? Duas vezes. Eu não tenho como fazer uma repetição com uma só. Preciso de pelo menos duas vezes para ter uma repetição. Ação, ação repetida, retroativa, retroativa ou de reforço. Alguém aqui teve infelicidade, não preciso levantar a mão agora e se denunciar, alguém teve infelicidade de reprovar na escola sabe muito bem o que é isso. Repetição. Você tem que ouvir de novo um ano inteiro por causa, de repente, de uma matéria que você não conseguiu fechar. você teve que fazer aquele ano duas vezes. Duas vezes. Então, a palavra refinado é uma palavra composta formada por re e pelo quê? Mais um clique. Finado. Que é morto. A palavra refinado quer dizer, então, o quê? Morto duas vezes. Entenderam o título? Morto duas vezes ou vivo por inteiro. E realmente é isso que ela quer dizer. É algo que morreu duas vezes que não tem a menor possibilidade de conferir saúde para você e nem para mim. E muito menos para as pessoas que entrarem em contato com vocês como vocês sendo profissionais de saúde no futuro. Refinado. Está escrito lá. Um prefixo vem antes do sufixo que quer dizer duas vezes. E o sufixo finado que quer dizer morto. Então, é um alimento morto duas vezes. Mas sabe o que quer dizer a palavra integral? A palavra integral quer dizer o seguinte. Latim também, assim como o re, não tocado, intacto, inteiro, ninguém pôs a mão. Está como o original. Se eu como o alimento integral, estou comendo ele com tudo que ele tem para me oferecer e ninguém pôs o dedo para mexer. Uma vez, estava fazendo a palestra, ele pegou e falou assim, nossa, alimento refinado é igual comida de passarinho. Eu falei, como assim comida de passarinho? A mãe come, digere um pouquinho e devolve para a criança, para o passarinho. Vômito. Foi isso que ele quis dizer. Então, quer dizer, um alimento que já mexeram, não é mais o original. Você não está comendo aquilo que foi realmente produzido e dado para você como alimento, mas algo mexido. Será que essa mudança influencia muito no aparecimento das doenças? refinamento, então, processo que torna o grão mais puro. Já vimos que isso é uma ladainha, uma mentira deslavada. Antigamente, você tinha o trigo que passava por essa engenhoca ali da frente. Como é o nome daquela engenhoca ali? Monjolo, monjolo, pilão. O que ele fazia com o alimento? Ele tirava a casca, aquela palha que se você comer, aquilo fura o seu trato gastrointestinal e vai te dar problemas. Então, você não deve comer a casca. Por isso, se usava o monjolo. Depois, vieram as primeiras fábricas de alimentos. Aquela é uma fábrica antiga ainda, uma fábrica nos moldes onde eram utilizadas aquelas chapas de zinco. E dizem que cabrito come de tudo, menos uma folha. E essa folha é a de zinco, porque cabrito come de tudo, qualquer coisa que você der, ele come. Mas cabrito é um bicho chato, sabia? Extremamente higiênico. Quando ele vai beber água, ele assopra para tirar a sujeira para depois beber água. Deixa eu ver. Nojento. Próximo. Aqui, a foto de uma fábrica de alimento nos moldes de hoje, no padrão moderno. Mudou bastante, não mudou? Volta lá para a gente comparar. Olha lá como é que era. Chapona de zinco, uma coisa meio estranha. Hoje não, hoje é um prédio moderno. Essa é a fábrica de alimento. Grande. Sim ou não? Sim, né? Só que esse não é o tamanho real da fábrica, não. Mostra o tamanho real da fábrica para a gente. Esse é o tamanho real da fábrica. O que vocês estavam vendo era esse prédio aqui que está em foto invertida. Volta lá para a gente comparar. Marrom, marrom e branco, azul, vermelho em cima, pode avançar de novo. Está lá. Prédio. Igualzinho. Aqui está a marca da empresa. E por motivos éticos, estando filmando, eu não vou falar. Mas você está vendo. E vocês já começaram a resmungar. Mas se vocês falarem, não tem problema nenhum. Eu não posso. Mas olha só. Você percebe que essa fábrica continua para lá? Ela continua para cá. Ela atravessa a avenida. Aqui tem uma avenida. Ela continua. Isso aqui fica em Fortaleza, no porto de Mucuripe, um dos maiores polos trigueiros do Brasil hoje. Uma fábrica de fazer alimento morto duas vezes. Será que realmente nós precisamos disso para ter uma alimentação saudável? Não. Eu creio que não. Próximo. Aqui tem um fluxograma e esse fluxograma ele conta quais são os passos que estão relacionados à produção do alimento. Olha só. Silo de matéria-prima, silo de descanso, peneira, separador de gravidade, separador a disco, despontador, degeminador, ímã, umectador automático, chuveiro, moinho de martelo e assim vai. Antigamente, só manjolo. Hoje, 24 passos ali até chegar na balança. Preciso realmente daquilo para receber o meu alimento em casa? Não. Se eu conseguir convencer vocês de que o alimento refinado não é bom e vocês começarem pelo menos ter a curiosidade de experimentar o alimento integral e achar horrível na primeira vez que provar, mas insistir, eu vou sair daqui como sendo o profissional de saúde mais feliz do mundo. Porque vocês são profissionais de saúde. Vocês estão estudando, mas já são. Porque um dia vocês escolheram essa profissão. Vocês serão os futuros futuros formadores de opinião. Eu espero que com esse tema que nós estamos trabalhando, isso te abra a cabeça para você ver mais além e ver coisas que hoje a ciência não nos conta. Precisamos entender de que tem muita coisa por trás que não é dita porque não existe interesse. Alguns exemplos de alimentos que podem ser refinados. Farinha. Onde está a farinha? Em tudo. Sal, açúcar, óleo. Isso está em tudo praticamente que comemos. Tudo refinado. Tudo que passou por processo de matança para se tornar morto duas vezes. Próximo. O que acontece com o alimento refinado? Esse alimento refinado tem uma perda de fibra, ele tem uma perda de minerais na ordem de 70% a 80%. Olha que coisa interessante. Um dos minerais que se perde é o magnésio. O magnésio é cofator enzimático para você conseguir usar gordura. Quando você come alimento refinado e tendo a falta do magnésio, você não consegue utilizar de forma eficiente a gordura. Então, você tem uma dificuldade em emagrecer. Quer emagrecer? Melhor opção. Alimento integral, dormir cedo e fazer exercício aeróbico e anaeróbico. Vitaminas do complexo B, 90% de perda. E aí, também temos uma vitamina que é um cofator enzimático que participa do metabolismo de gordura e essa vitamina é a vitamina B6, a piridoxina. Perde-se 90%. Como é que a gente vai conseguir ter eficiência na utilização da gordura? Não vai. Por isso, não vai ter resultado no emagrecimento. Vitaminas A e vitaminas E perdem na ordem de 90%. Vitamina A e vitamina E compram o papel de antioxidante, principalmente a vitamina E. Muitas de vocês aqui, mulheres, compram um monte de creme para poder evitar pontas duplas, colocar de novo o brilho do cabelo que se perdeu e isso, aquilo e tal, não sei o quê. Vocês já leram o rótulo dos produtos que vocês compram no cabelo? A maioria deles é rica em vitamina E. Precisa ser oferecido hoje algo extra, por quê? Porque não comemos mais a vitamina E que precisamos. Então, não temos condições de fazer um bom controle do nosso corpo. Com isso, as fábricas de cosméticos estão cada vez mais ricas. Calorias vazias. Depois de todas aquelas perdas, o que te sobra é o amido. Lembra que a gente falou puro, puro amido? Então, sobra só o amido, que é o carboidrato de reserva dos vegetais? Se a gente fosse fazer uma comparação, uma fatia de pão integral com toda aquela quantidade de vitaminas e minerais, para eu ter a mesma quantidade de vitaminas e minerais, principalmente vitaminas do complexo B, deveria ou teria que comer 10 fatias do pão branco. imagina, são 10 fatias para equivaler a 1 fatia de pão integral. Se for pão francês, eu tenho que comer 5 unidades de pão francês para ter a quantidade de vitaminas que tem 1 fatia de pão integral. Agora, vocês querem uma notícia? Arroz, por exemplo, 100 gramas de arroz branco tem em torno de 124 calorias. 100 gramas de arroz integral tem por volta de 80 calorias. O alimento integral, ele tem menos calorias do que o alimento branco refinado. Por quê? Porque ele tem fibra. Fibra, o meu corpo não consegue digerir e não vai absorver. Então, o peso daquele alimento que é correspondente à fibra são calorias que eu deixei de estar ingerindo. Por isso, comer menos de arroz integral te sustenta muito mais do que você comer mais de arroz branco. Um vai te favorecer ganho de peso, o outro vai te favorecer nutrição. É totalmente diferente. não dá para comparar. Aqui tem algumas doenças. A primeira doença que está ali, que é um dos riscos que nós temos ao comer o alimento refinado, é a carência nutricional. É claro, se eu tenho perda de vitaminas e minerais, se eu tenho perda dessas vitaminas, vou desenvolver carência dessas vitaminas. Por isso, existe uma legislação no Brasil que obriga com que as fábricas de farinha enriqueçam a farinha branca com ferro e ácido fólico. Mas a farinha integral não precisa ser enriquecida. Por quê? Porque já tem. Tudo aquilo que é adicionado pela indústria não tem a mesma absorção do que aquilo que já veio presente no alimento. A segunda doença, constipação intestinal. Imagine que a carência nutricional sua seja de fibra. Se falta fibra, você não vai ter um trânsito intestinal adequado. Eu só vou pedir para levantar a mão aqueles que vão ao banheiro dar tchau. Entenderam o sentido de dar tchau, né? Só levanta a mão aqueles que vão ao banheiro dar tchau, o número de vezes que você come ao dia igual ao número de vezes que você vai ao banheiro. Se você comer três vezes, você vai três. Deixa eu contar, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comigo 10. Em quanto será que nós estamos aqui? Alguém tem noção? 200 pessoas? 5% então vai ao banheiro a quantidade de vezes que o corpo realmente precisa que você vá. O restante está com constipação intestinal. E estando com constipação intestinal quer dizer que você é uma pessoa enfesada. E o que é uma pessoa enfesada? Cheia de fezes. 190 pessoas aqui estão enfesadas. Por isso, na hora que acabar a palestra depois de tudo isso que eu disse eu vou sair correndo num pinótipo senão vocês me pegam na porta enfesado e vão estar bravos comigo. Isso é complicado. O ato de você não ir ao banheiro interfere no teu humor. Sabiam? Isso interfere no humor e muito. Professora que sofre de ter aluno enfesado tem que dar lactopulga para todo mundo. Se você tem constipação intestinal é óbvio na hora de sair vai dar mais trabalho. E ao dar mais trabalho gera o risco de hemorroida. Complicado. Se fica mais tempo o alimento dentro do intestino aquele bolo fecal te expõe te expõe a um risco de também aumentar a chance de desenvolver câncer de colo intestinal e esse tem sido um dos cânceres que mais tem aumentado porque a população basicamente hoje tem comido alimento refinado. Problema isso, hein? Cárie dentária. A falta da fibra faz com que aumente a quantidade de resíduos que ficam retidos no nosso dente. Com isso te expõe a um risco maior de cárie. Problemas. Diabetes tipo 2 porque o açúcar ou o carboidrato aquele amido vai entrar muito rápido no sangue com isso vai sobrecarregar demais o teu pâncreas as células beta que são as responsáveis pela produção da insulina vão diminuir a produção de insulina e você vai se tornar um diabético tipo 2. Não só pelo desgaste do órgão mas também pela doença de baixo que é a obesidade porque aquela obesidade principalmente a central que é a gordura visceral que fica sobre as vísceras faz com que a insulina tenha uma menor efetividade sobre as células não consegue promover a entrada da glicose dentro da célula porque o receptor está encoberto pela gordura o receptor da insulina. Diz lipidemia que é a alteração de colesterol e também triglicerídeo isso se altera muito rápido com o alimento refinado porque uma parte daquele amido que você ingeriu vai ser tudo virar glicose uma parte dessa glicose vira glicogênio outra parte dessa glicose vira triglicerídeo e com isso sobrecarrega a produção de gordura e uma parte do triglicerídeo teu corpo produz colesterol o alimento refinado deixa o sangue mais ácido e para fazer a correção do sangue ácido ele usa cálcio dos ossos e com isso te expõe a um risco de osteoporose atenção mulheres vocês já tem um risco de osteoporose muito maior do que os homens com o uso do alimento refinado vocês estão fazendo com que aquele ambiente nós falamos ali da genética lembra você está fazendo com que o ambiente permita que lá na frente você colhe esse fruto muito ruim que é a osteoporose problemas cardíacos como doenças coronarianas infarto hipertensão e neurisma tudo isso também relacionado com aumento de peso com aumento do colesterol do diabetes por conta do alimento refinado problemas renais se você está sequestrando o cálcio dos ossos para tentar fazer uma correção do pH esse cálcio vai ter que ser eliminado porque ele é um dos fatores de coagulação sanguínea existem nove e um deles é o cálcio a presença de muito cálcio então geraria a formação de um trombo por isso teu corpo tem que forçar a saída desse cálcio e esse cálcio ao sair a via de excreção principal dele é o rim o que promove uma chance maior de formação de oxalato de cálcio cálculo renal e também o ato de você forçar a saída do cálcio faz com que você tenha uma maior taxa de filtração glomerular glomérulo é a região do rim responsável por fazer a filtração dizer quem é bom e quem é ruim então você está conduzindo essa pessoa talvez para uma insuficiência renal futura o cálcio não é eliminado só pelo rim qual outra via de excreção do cálcio fígado através da bile o fígado produz a bile uma da parte da constituição da bile é colesterol mas eu também posso eliminar por ali o que o cálcio criando uma chance de formação de oxalato de cálcio dentro da vesícula gerando o cálculo biliar ou então quando tenho que retirar esse cálculo muitas vezes ter que secar a minha vesícula e conviver com o resto da vida produz um pouquinho de bile despejo lá no esfíncter de ódio que é onde é eliminado ali dentro do intestino todo o líquido biliar e também o pancreático então eu produzo e despejo produzo e despejo cada refeição que eu faço devo controlar depois de ter retirado da minha vesícula o volume de alimentos que eu ingiro porque se eu comer muita gordura não posso jogar essa gordura para o intestino porque não tenho quantidade suficiente nem uma bile com concentração adequada para fazer a digestão da gordura e se isso acontecer eu vou ter um processo totalmente desagradável que chama-se esteatorreia que é uma diarreia com presença de gordura com isso teu corpo vai segurar por mais tempo o alimento onde? no estômago o alimento permanecendo por mais tempo no estômago ele vai fermentar e a produção de gases vai dilatar o teu estômago e vai forçar a abertura do esfíncter esofágico inferior que é a entrada do estômago esfíncter esofágico inferior ou cárdia quando abre você começa a sofrer de um processo chamado refluxo vocês sabem o que é refluxo? todos sabem alguns na pele eu aprendi com um baiano o que é muito fácil como é muito fácil de explicar refluxo tem algum baiano aqui? tem? não? os baianos eles falam assim oxente bichinho eu estou sofrendo é de refluxo ré quer dizer andar pra trás refluxo fluxo pra trás e aí você tem o ácido voltando do estômago para o esôfago e promovendo algo extremamente desagradável o ato de você queimar o teu esôfago te expõe a dois riscos terríveis o primeiro é desenvolver um problema chamado esôfago de Barré aonde você vai ter um processo chamado displasia que é aumento da produção de células e o aumento dessa produção de células pode fazer com que o teu esôfago aumente de tamanho ficando visível sabe? porque ele se dilata a tal ponto de se tornar visível um assustador o outro gano de risco é no processo de displasia as células estão sofrendo agressão por ácido ali é um tubo de passagem o alimento deve passar e cair no estômago e de lá seguir pra frente nunca refluxo quando esse ácido sobe começa a queimar a parede do esôfago e você no processo de displasia corre um risco de virar metaplasia metaplasia o que é? um câncer um câncer e ainda tem um terceiro risco que é o ácido escorre pela parede do esôfago e começa a cair em cima daquela válvula que é o esfíncter esofágico inferior esse esfíncter ele começa a perder a elasticidade e ao perder a elasticidade ele não vai fechar mais de forma hermética e sempre vai ter volta de ácido até chegar o ponto de você ter que fazer uma intervenção cirúrgica para a correção de hérnia de e ato calma é ainda primeiro semestre fiquem calmos isso tudo é aceitável se fosse eu falando aí podia rasgar meu diploma mas não fiquem tranquilos conhecimento é um tijolinho que você coloca a cada dia e pense uma coisa conhecimento pode ser comparado a uma escada de degraus infinitos você nunca vai ser dono da verdade e você nunca vai saber de tudo você nunca vai saber de tudo eu ouvi uma professora dizendo que se você passasse as 24 horas do seu dia lendo tudo aquilo que é produzido em termos de material científico no mundo ao cabo de um ano você teria lido 4% daquilo que é produzido então ninguém é dono da verdade e a cada dia a gente está galgando um degrau na escala do conhecimento por isso erro é a coisa mais aceitável que existe para um aluno aluno que não pergunta e aluno que não erra é aluno que não aprende porque se você não fala você pode guardar o erro para o resto da vida para você mas nunca vai aprender o que é certo é preciso falar é preciso participar e é preciso perguntar não existe pergunta boba boba é não fazer a pergunta problemas renais também estresse estresse por que? todas as vezes que eu aumento a minha glicose muito rápido ela também tende a cair muito rápido isso é um fato chamado hipoglicemia de rebote na hipoglicemia de rebote quem vai desencadear fome para eu comer a cada 3 horas e tentar corrigir aquele efeito colateral do uso do alimento refinado é o cortisol e o cortisol nada mais é do que o hormônio produzido pela glândula suprarenal que fica sobre os rins e ele é o responsável por desencadear no nosso corpo estresse ele é o hormônio do estresse então pessoas que comem de 3 em 3 horas tem nível de cortisol mais elevado na corrente sanguínea o problema é que um dos efeitos colaterais do cortisol é quebrar a tua musculatura e a partir da musculatura daquela parte ácida do aminoácido produzir o que? triglicerídeo então você indo dormir tarde não controlando o cortisol pode ser que você durma mesmo sem comer mas acorde mais gordo no dia seguinte porque você quebrou o músculo e produziu triglicerídeo enquanto dormia você percebe que muitas pessoas vão para a academia malham, malham, malham e eles são extremamente fortes você percebe isso pela quantidade de ferro que ele consegue puxar mas olha para ele e não consegue vê-lo como uma pessoa definida ele parece um tronco de árvore de cima e embaixo porque o ato de comer várias vezes ao dia faz com que ele tenha mais cortisol e isso nunca vai permitir que ele tenha a definição tão almejada dele quer definir como a menos vezes ao dia vá dormir cedo para que você então tenha controle do cortisol senão não tem definição o que mais? depressão porque estresse 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 pode te gerar um risco de você se tornar uma pessoa depressiva insônia quem está estressado tem facilidade de dormir? não então insônia também é um problema e a doença mais terrível de todas que é o etc que dali para frente a gente não sabe quantas tem só que eu falei muitas outras que já não estão aqui senão a letra ficar muito pequena não dava para a gente quase enxergar então assim muitas doenças estão relacionadas ao alimento refinado vamos partir para o nosso final volta volta senão eles vão ficar olhando a curiosidade de uma coisa terrível e matou um gato nós vamos falar de índice glicêmico de alimento o que é índice glicêmico? índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato do alimento entra no sangue é preferível que nós usemos alimentos de índice glicêmico baixo na sua maioria alguns de índice glicêmico médio se possível evitar os alimentos de índice glicêmico alto nessa tabela retirada de um trabalho científico o índice glicêmico está classificado da seguinte maneira se alguém estiver anotando e quiser anotar para depois fazer a comparação com os valores é o seguinte de 1 a 30 baixo índice glicêmico de 1 a 30 baixo índice glicêmico de 31 a 60 médio índice glicêmico 31 a 60 médio índice glicêmico e de 61 a 100 alimentos de alto índice glicêmico entenderam? 1 a 30 baixo 31 a 60 médio 61 a 100 alto agora pode mostrar olhem por gentileza aonde eu olhar com vocês primeiro, depois vocês têm a possibilidade de olhar onde quiserem. Olha comigo aqui, arroz integral. O arroz integral, qual o índice glicêmico dele lá? 20. Alto, médio ou baixo? Baixo. Quanto menor o índice glicêmico, maior é a saciedade produzida por esse alimento. O arroz integral, então, ele tem índice glicêmico muito baixo, por isso ele te sacia por muito tempo. De repente, comido na hora do almoço, você consegue ficar até 6 horas sem sentir fome, ou vai começar a sentir fome próximo das 6 horas. O arroz parbolizado, que já é um arroz mexido, que já começou a se alterar, tem índice glicêmico de 38. A indústria, então, ao mexer um pouco no arroz, já fez com que o índice glicêmico dele quase duplique. Isso quer dizer que ele vai te saciar por um pouco mais da metade do tempo que sacia um arroz integral. Se o arroz integral te dá uma saciedade de aproximadamente 6 horas, um arroz parbolizado, por volta de 3 horas e meia, 4 horas, o seu estômago já começa a roncar e já começa a dizer que você está com fome. Agora vocês vão entender a expressão que eu falei para vocês, que comer a cada 3 horas é a tampa só com peneira. Porque, olha só, o arroz branco tem índice glicêmico de 55, quase tripliquei. E ao comer esse alimento, então, ele vai me dar uma saciedade de aproximadamente 30% do que daria o alimento integral. Por volta de 2 horas e meia, no máximo 3 horas. E aí vem o indicativo, comer a cada 3 horas. Está certo? Não acreditem nisso. Não acreditem. Isso aqui, se você testar, você vai ver que você não tem a necessidade de comer mais vezes ao dia, além do teu dejejum, do almoço e do jantar. E essa é a melhor estratégia que tem para que nós evitemos doença por desgates do trato gastrointestinal e, além disso, consigamos manter o nosso peso dentro daquilo que nós esperamos. Tem uma maldição feita pela indústria. Um tal de arroz instantâneo. Já ouviu falar? Aquele que vem num saquinho, que 5 minutinhos está pronto? É parente do quinojo. Vocês conhecem, né? Estudante conhece muito bem quinojo, né? Quantos aqui já comeram quinojo? Fica com o braço erguido. Quantos já comeram quinojo e ficaram saciados depois de comer por 3 horas? Pô, comecei por 3, a gente ia começar por meia hora. Alguém disse que você comeu e ficou 3 horas sem sentir fome? Quantos quinojos você comeu? Se você comeu um macarrão instantâneo, não tem como você ficar mais de 30 minutos. Isso é efeito fisiológico. É hipoglicemia de rebote. Aumenta muito rápido. Olha o índice glicêmico dele. É 91. Vai subir a tua glicose. Você vai liberar uma carga muito grande de insulina. Vai ter muito mais glicose naquele momento do que a tua necessidade. Uma parte vira glicogênio e a outra parte já vira triglicerídeo. Mas cai muito rápido. Eu vou mostrar isso para vocês num gráfico de um trabalho científico. Fantástico esse gráfico. É o próximo slide. Entenderam? Isso daqui? Claro que eu preciso passar por mais alguns alimentos. Batata doce. Olha aqui. Batata doce é 54. É muito próximo do arroz branco. Mas ela tem fibra. Ela é rica em vitaminas e minerais. Mesmo sendo 54, ainda é um bom alimento para a gente. Tem muitas vitaminas. Corre o teu olho um pouquinho para baixo da batata doce e veja a batata inglesa. Está escrito só batata. Qual o índice glicêmico que está lá? 87. Isso quer dizer que batata doce é saudável. Batata inglesa? Não, 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 não. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos para descobrir quais eram os alimentos mais obesogênicos. Obesogênico que gera obesidade. Primeiro lugar dos alimentos obesogênicos. Quem foi? Batata frita. Ninguém gosta aqui. Segundo lugar, batata recheada. Terceiro lugar, refrigerante. Mas a batata ficou com medalha de ouro e prata. Campeã. Aí tem um ditado que diz assim, quem come muita batata fica com o corpo de batata. Cuidado, isso não é bom. Mas uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver aqui. Pão. Olha o pão integral e o pão branco. O pão branco está dando um índice para a gente de 72. E o integral está tendo uma variação de 52 a 62. Mas como assim variação? Todos eles têm uma só? Por que esse tem variação? Some 52 com 72, dá quanto? Matemática, matemática, vai lá. 52 com 72 dá quanto? É 72 com 2, isso, chegou perto. 124. 124 dividido por 2. Nossa, a gente vê uma palestra dessa hora cansada. Você vai querer fazer matemática com a gente? Dá quanto? 62. Agora ficou muito claro para mim como que um pão integral pode variar de 52 até 62. porque esse é integral, esse é branco e esse é feito com 50% de farinha integral e 50% de farinha branca. E esse é o pão vendido no mercado. Um pão que se diz integral, mas na verdade ele é meio integral. Ele é 50% integral e chega a ter índice glicêmico alto. Um alimento, então, que você come na tentativa de emagrecer e vai emagrecer? Não. Porque ele tem índice glicêmico alto e é obesogênico. Que complicação, hein? Não vai ter o que comer, né? Está complicado. Eu sou um portador de boas novas, tá? Não de coisa ruim. Isso aqui abre os olhos de vocês para vocês verem como que vocês têm sido enganados no dia a dia, pela indústria. Eu fui enganado durante muito tempo também. Hoje eu tenho buscado me libertar desse engano. Nós precisamos ficar espertos. As coisas não estão boas para o nosso lado. Mais um e eu passo de slide. Olha isso daqui. Preste muita atenção, hein? Banana pouco madura, o índice glicêmico dela é? 31. Banana pouco madura quer dizer que tem um índice glicêmico ali quase baixo, né? Excelente, muito bom. Diabético pode comer banana pouco madura. Tem que tomar cuidado com a quantidade, mas pode comer. Agora, se eu deixo a minha banana ficar muito madura, com aquelas manchas pretas já na casca, quase a ponto de fazer doce, o negócio muda. 62. Então, comer o alimento firme ainda, maduro, mais firme, é totalmente diferente de comer o alimento maduro, já tendendo a ponto de fazer geleia, a ponto de fazer um doce. Isso faz com que o índice glicêmico ali dobre. Isso é preocupante. Até a fruta que é boa pode se tornar ruim se eu deixar ela ficar muito madura. Temos que ficar espertos para essas coisas, porque isso é o que leva muitas vezes ao insucesso num tratamento de obesidade. O nutricionista vai lá e prescreve. Banana. Aí você vai e come a muito madura. Está comendo um alimento de índice glicêmico alto. Sendo que é uma fruta que você fala, nossa, estou comendo saudável. E, na verdade, nem tanto assim. Próximo. Esse é o trabalho do qual eu gostaria de apresentar para vocês. Aqui embaixo, vocês não estão conseguindo ver, mas está escrito assim, que é o tempo em horas de administração, time, ou tempo, então, depois da ingestão oral de glicose, 100 gramas. Beleza, aí ficou bom. Zero hora, quer dizer, na hora que eu comi, seis horas, seis horas depois de ter ingerido essa glicose, que é o açúcar puro, que o índice glicêmico dela é alto. Aqui uma pessoa normal e aqui uma pessoa diabética. Agora vocês vão ver uma coisa extremamente interessante. A pessoa normal, ao comer um alimento de índice glicêmico alto, tem uma elevação da glicose dela muito rápida. Tem um pico de hiperglicemia. Se você traçar uma reta aqui, você vai ver que aproximadamente 30 minutos depois da refeição, você atingiu o máximo de açúcar. Lembra por que eu perguntei quem teve saciedade, além de 30 minutos, comendo macarrão instantâneo? Porque ele era muito próximo da glicose. Então, com 30 minutos, ele teria causado o seu pico e depois já começaria a cair. Caindo, ele vai gerar o quê? Fome. Três horas depois, vamos ver. Três horas depois, ele está aqui. Se traçarmos uma reta aqui, vai dar uma concentração menor de glicose. Três horas depois da refeição, se comparado com aquilo que eu tinha antes de comer. Esse alimento me deu saciedade? Não, ele me gerou mais o quê? Fome. Entenderam de onde vem a teoria de comer a cada três horas? De um alimento que não te sacia, que te gera mais fome, e automaticamente eu preciso de alguma coisa que venha corrigir. vamos pensar, a indústria está extremamente triste com essa questão de comer a cada três horas. Ela pegou um alimento, deu para você, te gerou mais fome, e te obrigou a comprar um novo produto dela. Um biscoitinho, um iogurtinho, uma barrinha de cereal, que não tem um graminha de fibra, a maioria delas. vocês entendem que isso daí é a melhor estratégia de marketing. Uma vez, a Colinos, Colinos? Não sei se era Colinos, acho que era. A Colinos estava fazendo uma enquete entre os funcionários, para tentar descobrir o que eles poderiam fazer para aumentar a venda das passas de dentes. Quem conhece a história? Alguns poucos conhecem, então vale a pena contar. E colocaram uma caixa de sugestão, alguns papéis para você escrever, e uma funcionária da limpeza pegou e escreveu assim, mas isso é muito fácil, é só aumentar o tamanho do buraco. Lembra que a pasta antes tinha um buraquinho bem pequenininho? Quem é dessa época ainda? Nem todo mundo, né? Eu também sou novo, mas eu cheguei a ver, foi no último lançamento que eu vi, depois mudou. Depois eu tenho que falar que eu sou novo. Quantos anos vocês acham que eu tenho? 37? Tem cara de 37? Meu Deus do céu, Rogério, preciso comprar uns produtos seus lá, porque eu estou parecendo mais velho que eu sou. Aparece o quê? 30? Começou a melhorar. Nós estamos uns 10 anos mais jovens, por favor, me ajudem, diminuem mais, é isso. Eu tenho 33 anos. Faço 34 agora, em dezembro, né? Eu espero não aparentar a idade que eu tenho, mas eu peguei essa parte da pasta de dente. Onde o buraquinho era pequenininho, e a pasta de dente ainda era feita de um tubo de alumínio, duro, que você vinha enrolando depois para conseguir usar a toda a pasta de dente. Se lembra disso? Ah, também viu. Tem até gente mais nova que viu. Não é tão velho assim, então, o negócio, né? De repente, a pasta veio com um buraco desse tamanho. Você ameaça apertar, ela pula fora até da escova. Aumentou a venda? Claro que aumentou. A indústria fez a mesma coisa. Ué, vamos dar um alimento que não sacia, e a gente gera a necessidade deles comerem de novo. E a gente produz novos produtos. Posso contar um segredo para vocês? Comer a cada 3 horas está a maior coisa fora de moda. Sabe qual é a nova moda? Duas horinhas. É você comer 7 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã. 1 da tarde, 3 da tarde, 5 da tarde, 7 da noite, 9 da noite. Quem tem possibilidade de fazer isso? Três, quatro pessoas. O resto está fadado a morrer gordo. Entenderam? Professor, Imagine que o senhor tem uma empresa. E tudo isso aqui é funcionário do senhor. E eles vão ter uma consulta comigo. E eu sou nutricionista, que recomendo eles comerem a cada duas horas. Aí todos eles chegam com um atestado, uma orientação nutricional. E quando chega 9 horas da manhã lá na empresa, todo mundo vem com atestadinha e fala Está aqui, orientação médica. Eu preciso comer agora 9 horas da manhã. Depois vem 11 da manhã. Depois vem 3 da tarde, 5 da tarde. O que aconteceu no final do dia? Produtividade não saiu. O que vai acontecer com eles no dia seguinte? É, vai ficar em casa para comer, né? Ninguém tem possibilidade hoje que trabalha de parar a cada duas horas para comer. Você tem condição, dentro da sala de aula vocês, de falar para os alunos, Espera aí, eu tenho que fazer um lanchinho rapidinho aqui e a gente já volta à aula. Não dá. O que estão querendo fazer com a gente é obrigar que nós tenhamos um ritmo de vida que não cabe na vida de ninguém. Nós precisamos entender que lá no passado os nossos avós deixaram um legado para a gente e o legado era como alimento integral, somente 3 vezes ao dia. Isso te basta. Eles eram magros, tinham disposição, era totalmente diferente a qualidade de vida deles. Em 1930, 97% da população brasileira naquele ano que morreu, que veio a óbito, morreram por doenças infectocontagiosas. Em 1930, 97% doença infectocontagiosa. Em 2010, 97% da população brasileira outras causas. 3% doença infectocontagiosa. Só inverteu. Antigamente tinha 3% de outras causas, hoje tem 97%. Por 100% de outras causas. Isso são chamados de doenças adquiridas. Nós estamos adquirindo pelo nosso estilo de vida errado. Por isso, o epigenético é uma coisa que diz o seguinte, você carregar o material genético não é garantia de que você vai manifestar a doença, a não ser que você tenha um estilo de vida inadequado que permita a doença ser manifesta. Calma, calma. Agora, diabético. Essa é a informação mais importante da noite para vocês. Se vocês entenderem isso, vocês vão ajudar muitas pessoas a se salvarem. O diabético é diabético, por isso ele tem que começar com o índice glicêmico mais alto, 150. Vamos pegar 3 horas depois? Olha onde está a glicemia do meu diabético. Próximo de 250. Diabético tem facilidade de fazer controle de glicose? Não, por isso ele é diabético. Diabético tem hipoglicemia? Cadê a hipoglicemia? Cadê a hipoglicemia do diabético? Ele está próximo de 250 de glicose 3 horas depois dessa refeição com índice glicêmico alto. Se eu oriento o meu diabético a comer a cada 3 horas, 3 horas depois ele faz uma nova refeição e ele vai ter um novo pico de glicose. Com mais 3 horas descendo, ele vai estar com a glicose altíssima e eu dou outra refeição para ele. E vou fazendo isso a cada 3 horas e pego um diabético que no início do dia tinha 150 miligramas por decilitro de sangue, de concentração de glicose e ele vai terminar com 400, 500, 600 ou muito mais. Entenderam? Diabético tem que comer a cada 3 horas segundo esse gráfico? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não tem. E por que veio uma recomendação? Não sei. Pergunte para quem dá. Eu penso diferente e isso daqui é um apoio muito grande porque isso é um trabalho científico sério aonde ele nos aponta de que 3 horas depois o diabético ainda tem um nível glicêmico muito elevado e que se ele comer, ele vai aumentar a sua quantidade de glicose e o seu pâncreas vai ser conduzido para falência. E em pouco tempo esse diabético começa a usar insulina e aí eu escuto as seguintes frases o tempo todo. Diabetes não tem? Cura. Comendo a cada 3 horas? Impossível. Você acelera o processo de degradação das ilhotas de Langerhans aonde ficam as células betas e com isso não existe cura para o diabetes. De tudo que eu falei para vocês, isso é o mais importante. Nos mostra realmente que essa questão desse estilo de vida comendo alimento morto duas vezes não é uma coisa muito boa. Mais um. Agora estamos no final. Isso aqui só vai representar o que estava escrito antes Alimento de índice glicêmico baixo sobe muito menos e dura muito mais. Alimento de índice glicêmico alto sobe muito e tem um pico que faz com que menos de duas horas às vezes você já tenha uma concentração de glicose menor na corrente sanguínea do que tinha antes da refeição. Mais um. Último slide. Uma pesquisa de qualidade de vida que começou a ser feita no ano de 1901 apontou que o primeiro país a ser classificado como a nação mais saudável do mundo foi o Estados Unidos. Em 1901, Estados Unidos era a nação mais saudável do mundo. Mais um clique. Em 1920, ele caiu para o segundo. Mais um. Em 1950, ele cai para o terceiro lugar. Em 1950, acontece um fato extremamente interessante. Chega o fast food nos Estados Unidos, onde a alimentação é refinada e agora as coisas vão começar a piorar. Mas piorar a que ponto? De 1950, de terceiro lugar, 20 anos depois, em 1970, ele cai para a 41ª. São 38 posições perdidas em apenas 20 anos. Ele tinha perdido 2,50. Ele perdeu 38 em 20. Quando chega em 1970, o fast food se consolida nos Estados Unidos. Isso quer dizer que toda cidade americana já tem o quê? Uma cadeia de fast food. Olha o estrago, depois que todas as cidades americanas tinham fast food. Mais um. Em 11 anos, ele sai de 41º para 95º. E na próxima vez que foi feita a medição dos 100 países mais saudáveis do mundo, Estados Unidos já não pertencia mais a ele. Mais um clique, só vai aparecer aquela informação. Fast food chegou aos Estados Unidos em 1950, consolidando no ano de 1970, onde veio a ruína dos Estados Unidos. Mais um. Me dou para os satisfeitos, por tudo que eu falei até agora. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês que vocês são importantes para uma população que está morrendo por falta de informação. E que vocês, principalmente se trabalharem em equipe multidisciplinar, têm condições de salvar muitas vidas da ignorância. E a ignorância tem sido causa de doença. Aqui tem alguns dos meus contatos, meu e-mail, meu Twitter e o meu Facebook. Precisando, fico à disposição de vocês. Nutre ervas. Escolha o que te faz bem.